Vamos que vamos na ação, isso aqui é Flamengo e seja bem-vindo ao canal Alex Safla e trazendo aqui notícias do Mengão, vou falar do jogo Flamengo e volta redonda, aqui você vai saber onde assistir ao vivo na TV, horário e escalação e desfalque, é isso aí na ação, chega mais Flamengo e volta redonda se enfrentam aí pelo campeonato carioca neste sábado dia 10, essa partida acontece às 16 horas no Maracanã, jogo atrasado pela terceira rodada e onde você vai assistir a esse jogo, mas antes aí eu peço você que deixe aquele like aí que ajuda muito o canal, você quem não é inscrito está chegando agora se inscreva no canal e aperte aí o sininho da notificações, então aonde você vai assistir a esse jogo, você pode assistir na Band TV aberta e na TV fechada Band Sport, somente lá vocês assistem a esse jogão de bola, nessa é o seguinte, o lateral esquerda Vina, ele vem treinando, está à disposição e foi relacionado, está relacionado para poder jogar a esse jogo aí contra a volta redonda, então Vina pode estrear, mas ele vai ficar no banco e ele pode entrar ou no primeiro tempo ou no segundo tempo, provavelmente no segundo tempo vai fazer a sua estreia, logo depois da sua estreia o Vina, ele viaja para a Itália que ele vai lá, vai ver o nascimento de sua filha e Dela Cruz que era dúvida, treinou normalmente, não se sente mais o ombro e está à disposição e vai para o jogo contra o volta redonda, sendo assim a provável escalação do Flamengo é Rossi no gol, o lateral Varela e a zaga Léo Pereira e Fabrício Bruno, na lateral esquerda Ayrton Lucas, ali os meias, Pulgar, Arrascaeta e Dela Cruz e Gerson, Cebolinha e Pedro no ataque, que esse é o provável Flamengo que vai a campo aí no Maracanã, casa cheia provavelmente, sábado de carnaval, o Flamengo aí encara aí o volta redonda. É isso aí nação, um abraço a todos, vídeo curtinho, aproveita aí, ó, isso aqui é Flamengo, fui! Flamengo